Bem, o pedido de falência tem como objetivo principal organizar o pagamento dos credores da empresa Brice Company, certo? E, para isso, utilizar-se dos bens que já estão à disposição da Justiça. Recentemente, vocês sabem que foi proferida a sentença criminal que condenou os sócios e alguns participantes da empresa Brice Company e aquele mesmo juízo detém parte dos bens que foram apreendidos da empresa e dos sócios, certo? Então, com relação a esses bens, o juiz se manifestou na própria sentença dizendo que seria dado o tratamento de perdimento para a União. Ou seja, a União ficaria com esses bens, visto que derivados dessa atividade criminosa da empresa. Porém, ressalvou que, em detrimento disso, de perdesse os bens para a União, ficaria ressalvado os direitos dos credores na hipótese de uma ação coletiva ou ação de falência, certo? Tendo em vista que ele, o juiz da vara criminal, ele não teria como, por si só, destinar esses bens para pagamento de essa ou aquela ação. Então, em outras palavras, a falência se faz necessária, se fazia necessária para se avançar no sentido dessa satisfação desses créditos dos prejudicados pela empresa Brice Company. A ação agora foi protocolada, ela deve ser recebida pelo juízo de falência, que aqui no caso de Campina Grande é a vara de feitos especiais da cidade. E, decretada a falência, se iniciará todo o procedimento, que é complexo, que leva um tempo, mas é o procedimento necessário para que se consiga algum ressarcimento para os prejudicados pela empresa Brice Company. A ação de falência, ela favorece a todos os credores da empresa. Haverá um momento, durante a falência, que o administrador judicial, ele irá oportunizar a todos os credores que habilitem o seu crédito. E aí, todo mundo vai poder enviar seus contratos, os documentos comprobatórios do seu crédito, para que integrem ali o rol de credores da empresa. E assim, vai se avançar nas etapas seguintes da falência, até chegar no momento final de repartição do apurado, dos valores apurados da empresa, para pagamento dos créditos dos credores da empresa Brice Company. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso?